fala é rapaziada me beira na área então hoje vizinho sobre diablo 3 a nossa nova atualização que saiu reapers of souls tem um vídeo bacana que também vou trazer é o que temos aqui a primeira tela já é essa aqui você baixa um novo patch você vai atualizar se não me engano acho que é 9 ou 10 gigas é grande pra caramba tem novas classes aqui já estão vendo o cruzeiro que é o cruzado na verdade seria tipo um paladino né é uma parte nova da campanha que vocês vão ver o vídeo vou deixar pra falar depois só no vídeo um novo modo de aventura e algumas funções aí do pessoal dos mercadores enfim pessoal que os npcs que faziam as armas pra você fazer o upgrade pra você comprar o reapers of souls você clica aqui o reapers of souls no upgrade então você vai ter pagar atualizar e tá beleza vamos continuar aqui você é aqueles bichinhos que a gente atacava pra derrubar item dinheiro especificamente né é tem uma modificação aqui além dos saques terem melhorado a corrigir nos sistemas saque inteligente beleza configuração de dificuldade também mudou a dificuldade tá foram reestruturados digamos assim então se tem umas dificuldades aí que pelo que o que o que o pessoal tá falando tá foda pra caramba tá é os níveis de excelência então mudou que a a forma de você do xp né você chegar a upar aqui e sobre os clãs das comunidades aí também tem um anúncio aqui que permite que você seja parte de um grupo maior então você vai conseguir ter um copo muito maior do que você tinha na primeira na primeira edição aí é casa de leilões não se está funcionando ainda se não me engano tá mas já vai acabar e aqui tal mudou pra cá antes era tormenta pesadelo inferno se não me engano era isso aí os níveis né é então você tem aqui no modo normal experiência básica do jogo diabo 3 bônus de 0% no ouro extra 0% no xp extra se for no difícil 75% de ouro 75% de xp extra se for no perito 100% cada um mas as caçadas dão o dobro de estilhaços de sangramento gemas imperiais caindo os monstros a partir do level 61 bacana aí pra upar e o suplício essa dificuldade está bloqueada até você alcançar o nível 60 pelo menos em um herói eu já estava jogando no normal é porque antes de terminar modo normal no tormenta e no inferno não normal pesadelo inferno não existe o tormento então tem que continuar no normal vamos vou terminar aqui deixa eu ver se mudou mais alguma coisa tá escolher o modo de jogo é aqui campanha ato 3 aventura normal aqui é como se fosse um painel então pra gente selecionar aqui as configurações deixa eu ver aqui trocar de herói vamos ver criar deixa eu ver cruzeiro aqui ó paladino herói hardcore muda alguma coisa não sabe aqui ó requer a expansão reapers of souls para acessar esse conteúdo você precisa fazer o upgrade da expansão você precisa comprar essa expansão bacana 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 deixa eu ver o feminino parece bacana velho gostei gostei tem meu macumbeiro aqui WTF deixa eu dar uma olhadinha se a gente for no menu deixa eu ver se tem o vídeo deixa eu ver se tem o vídeo aqui peraí 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 do ato 5 eu não tenho vou tentar achar esse vídeo velho vou tentar achar esse vídeo o que é de novo suporto o cliente quero mostrar pra vocês então é isso aí galera bom esse vídeo era mais pra mostrar pra vocês aí o que que teve de mudança no diablo 3 a expansão aí reapers of souls já tá disponível pra todo mundo agora em março já foi liberado faça a atualização do patch vai mudar a forma de vocês entrarem no jogo e vai ter também sobre essas explicações eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo um abraço valeu e fui fui eu um um eu eu um